Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por Mielis Cunhas Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição do canal para mais Let's Play Bom, episódio 7, Shadow Mario, vamos lá Que é complicado que eu tenho que trocar entre um equipamento e outro Acertei ele Vamos ver onde é que ele para Acho que é a melhor estratégia Ele vai escalar a parede Mas antes eu vou acertá-lo Acertei ele um bocado, viu? Acertei ele Acertei ele Acertei ele Acertei ele Não controle Ah, meu Deus do céu Acertei ele Arrada de�� Acertei ele Quase que eu vou, sei lá, cadê ele? Cadê ele? Cai ele, que eu posso pegar ele, já Não deu aqui, mano Oh, meu Deus 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 Acho que eu peguei aqui Peguei Peguei, caramba, notícia Shine Acabou, né? Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo, um beijo às damas Um beijo às damas, fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, olha na descrição E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo